Anteriormente em Hardline, você disse que Nelson estava falando sobre um acordo com a História. Eu te disse, eu aceitei o acordo. Você é História, leva tudo. A partir de ontem, sou seu novo chefe. Taff e Tyson cresceram juntos. Caras brancos que gostam de ser humanos. Taff nunca deixou isso. Tudo que você precisa saber está aí, capitão. Mas que porra, Kai? Eu tinha certeza que encontraríamos um lugar pra você com a gente. E aí, Clemo. Beleza, Anem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui. Vamos começar o quinto episódio Desafio. Que está bem legal essa série aí. Quem está chegando agora no vídeo, tem os vídeos anteriores aí. Que esse aqui é o quinto episódio e vai até o décimo. Beleza, galera? Apertando o ar pra continuar aqui. Vamos seguir. É nóis. Cala a boca, Macau. Eu disse pra calar a boca. Caralho, cala a boca. Ah, você vai fazer o quê? Me colocar na prisão? Ah, um... Ei, Macau. Dá um tempo. Fica fora disso, Mendoza. Entende de quê? Boa noite, detetive. Tá. É, nóis hoje estamos bem longe de Miami. Ei, Wilson. Olha pra frente. Foi bom conversar com você. Tá. Tá. Então tem uma treta bem séria rolando. Não quero ter essa conversa, tá? Não me entenda mal. Eu sou apenas um mensageiro. O Tyson me contou... Oh, peraí. Tyson Lashford? Ah, tá vendo? Agora você me ouve. Ok. O plano se dará da seguinte forma. Ah, porra. Vai. Eu devia te avisar, mas... Dane-se, cara. Se segura em alguma coisa. Tá. Que merda é essa? Hora da festa. Eu te peguei, te peguei. Meu senhor, meu senhor. O cara, você é pesado. Você não vai querer saber desde quando eu tenho essa chave. E você definitivamente vai querer saber onde estava. É, o que você está fazendo? Lutar a esperar encontrá-lo perto da torre de água, assim que ele terminar de distrair os policiais. Pera, o que? Para, até a torre de água. Pera, pera, o que bom. Onde é que você está indo? Cara, você abre a porra da nossa língua. Torre d'água. Vai. Vambora, para a torre de água. Na fuga. Nossa, o cara nem parece que está correndo, velho. O cara vai me ver, velho. Mano, por aqui, ó. Caraca, velho. Baixei. Sério mesmo que eu tenho que correr? Ele não tem nenhuma arma, nada, velho. Mano. E outra coisa, a música também está muito lança. Isso. Vamos, então o gente está vazando. Olha, você está correndo. Que diabos! Por onde, velho? Por onde? Nada aqui. Polícia, abra! Olha, o cara me viu, será? Putz, tem que estar ali, velho. Provavelmente eles viram as luzes vermelhas e azuis e se mandaram. Quantos fugitivos falta para pegar? Só alguns, incluindo o Mendoza. Certo, continuando a patrulha. Veja com o PC se temos novas ordens. Entendi. Patrulhando. Esse vai ser um longo de erro. Alguém aí precisando... Estou trabalhando em mais de alocações na guarda. Entendido. Tem muito policial aqui. Desculpa, cara, mas é você ou eu. E eu não vou voltar. É isso aí. Caraca, moleque. Olha o copo. Bem-vindo à festa, Unidade Aérea 22. Ainda temos alguns prisioneiros por aí. Todos os prisioneiros, fiquem parados onde estão. Não sentem fugir. A caixa d'água está longe, hein, cara. A caixa d'água está longe. Olha lá. Vou passar na miúda aqui. Vai. Pelo menos essa arminha aqui, né? Só para dar um... Está ok, entendido. Tem que ir para lá. Não, caralho. E aí? Vamos ver se a gente consegue pegar esse cara aqui. O cara tem que sair daqui, velho. O outro está vindo. Fica de boa aí, moleque. O cara tem que ir para trás antes de que vejam você. O que é aquilo? A besta é ele. O cara me viu. Onde eu saio, velho? Onde é que eu saio? Cara, eu preciso fugir desse helicóptero. Eita, velho. Olha, não sai por aqui. Será que o que é que ele... Ah, caramba. Eu pensei que o cara ia ficar... O helicóptero ia ficar atrás. Será que eu vou sair correndo aqui e ele me vê? Olha, ele está aqui, olha. Vixe, mais policial. Mais policial. Perímetro seguro no local perto do posto de gasolina. Ele não vai para lugar nenhum. Avise o PC que o lado 4 está bloqueado. Já avisei. A SWAT está a caminho. Eles irão convencê-lo a sair. Da última vez que estive aqui, nós prendemos metade dessa merda toda por posse de droga. Só metade? Vá se encontrar com a sua equipe de perseguição. Pode deixar. Isso, bro. Preciso encontrar algo para distrair esses caras. Deixe os refeições irem. Você não vai conseguir sair dessa. Como que eu vou fazer isso? Quais prisioneiros ainda não foram localizados? Boltman e Mendoza, senhor. Eles estão dentro do prédio com ele? Creio que sim, senhor. Nossa, velho. Eu quero queira o nosso grau. Nenhum de vocês. Nareio pra fora e acarrem com isso. A transmissão do policial mais pronto em direita. Aqueles que não tiverem, serão de vez que não fosse. Ok, esse cara é maluco. Aqui, senhor. Vocês vão colocar na trácia. Uuuu, bebeee. Acredito que o cara, o caso, me viu. Mano. Acredito que ele não me viu, né, cara. Ah, agora vai foder. Caramba, velho. Caramba, velho. Vou te dar trácia, pro chão. Os caras nem saem onde eu tô, velho. Ou você vai levar trácia. Vixe, eu tenho pouca munição. Vai pro chão agora. Não me façam de dar choque. Vai pro chão agora. Não me façam de dar choque. Não mexa comigo. Isso aqui tem 50 mil voos. Não mexa comigo. Isso aqui tem 50 mil voos. Ah, eu errei o tiro. O cara me deu. Bom, vou tentar tomar mais cuidado agora. Tentar tomar mais cuidado. Vamos lá. Perímetro seguro no local perto do posto de gasolina. Ele não vai pra lugar nenhum. Avise o PC que o lado 4 está bloqueado. Já avisei. A SWAT está a caminho. Eles irão convencê-lo a sair? Da última vez que estive aqui, nós prendemos metade dessa merda toda por fosso de droga. Só metade? Vá se encontrar com a sua equipe de perseguição. Pode deixar. Vamos por aqui. Preciso encontrar algo pra distrair esses caras. Deixe o que vem de irem. Onde não são os fios e os fios. Ele falou o voto? Mas os prisioneiros ainda não foram localizados. Onde é esse o outro? Estou vendo o crédito. Deve ser nessa casa aqui tem alguma coisa. O cara está olhando aqui pra dentro. Não queremos machucá-los. Nenhum de vocês. Venham dar uma brincadeira com isso. Agora não vai sair dele, não? Entendido. Ok. Esse cara é maluco. Afirmativo, senhor. Vamos deixar a foata entrar. Isso. Isso. O outro cara está virando aqui. Provavelmente é muito cedo pra beber ainda. E a caixa d'água está pertinho aqui, cara. Eu estou louco pra sair correndo aqui. Acho que eu vou meter o pé. Vai. Caramba, o cara quase me viu. Será que dá pra entrar por aqui? Vou pegar o pelotônio. Agora sim. Consegui. Por aqui. Caraca, foi mais ou menos aqui. Aí, ó. Boa. E agora? Olha ele aí. Você deve estar cheio de perguntas. Mas que diabos está fazendo aqui? E por que o TAP tinha a chave das minhas algenas? Ah, gente. Você devia estar lisonjeado. E o TAP estava me devendo por aquela escuta que você mandou ele colocar. É, ele não fugiu comigo. O TAP... O que ele precisa é ficar na prisão. É um ótimo lugar pra parar com o vício no pó. Não acredite, eu sei. Olha, cuzão, eu não sei no que diabo você me meteu. Ei, ei, ei. Mas pode esquecer, pô. Tem alguém com quem você precisa conversar. Ei, toma isso aqui. Que merda é essa? Está vendo o auxílio? Pesca a luz três vezes. Bem rápido. E vamos descer o morro. Valeu. Cara, vou tentar pegar aquele cara ali. O helicóptero está me atrapalhando aqui. Não, não. Caramba, quase que eles me tiram. Valeu. Coiotes. Caramba, eu vi que eu atirei. Antes de ele me ver, mano. Sai correndo. Caramba, esse helicóptero aqui está tirando. Olha o mais um ali. Olha o menos. Quando, quando veio a sair. Mas vai chegar aí. Vai mudar o maté. José Criança. Mas vamos para mim. Vamos da frente. Vamos lá. Vamos lá. Pode falar. Vamos lá. Vamos lá. Pode falar. Vamos lá. Sai correndo, sai correndo Não, não, não Sai correndo, senão vai tomar choque Vambora Caraca, no finalzinho quase que eu perdi Você conseguiu A propósito, estou adorando o novo visual O que nós estamos fazendo aqui, Tyson? Tenha um pouco de paciência Você já vai ver Não, não, que tal você me contar agora? E comece me explicando por que você achou que explodir o ônibus que eu estava era uma boa ideia Foi uma péssima ideia Mas funcionou Vai, me siga Você ganhou Vamos ver o que vai acontecer agora Vamos ver onde vai dar Só o andar do maluco, mano Andar rebolando Tomar um choque na cabeça Ah, tá de sacanagem, povo Transferir o tap Arrumar uma chave pra ele Por que é, povo? Nós sabemos o que fazer Olha, se vale algo Foi mal Me dê um motivo pra eu não te derrubar Primeiro eu revido Ah, eu tô contando com isso E segundo? Julian Dawes Pensa nisso Ele acabou com o meu negócio Ele prendeu você E finalmente lhe fudiu com ela também Você é o único em quem podemos confiar Confiar? E o que que eu ganho com isso? Dawes precisa saber que há consequências pro que ele fez Você sempre foi do tipo de trazer ele pra julgamento, não é? E se eu mandar vocês dois irem se fuder? Então vamos nos fudir É, o quê? E você irá ganhar um novo macacão laranja É, acho que o cara não tem escolha não É isso aí galera, ó Terminamos o episódio 5 Foi bem rapidinho Foi bem rápido mesmo É isso aí Próximo capítulo Ou no próximo episódio Como preferir Saindo de circulação Beleza galera? Se você gostou desse vídeo Dê um like Se inscreva no canal Obrigado por estar acompanhando aqui Os meus vídeos Essa série E esse jogo da hora Beleza? Valeu! A seguir em Hardline Isso foi espetacular Vamos lá